Olá, como bem? Estão bem? Estou fazendo uma coisa mais intimista porque o papo hoje é íntimo, é fofo, é com o meu amigo, um amigo que é um pouco relapso, é verdade, mas eu amo, tá entendendo? E todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muitos amigos que vem com a animação, era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Brilha, eu canto também, tá? Às vezes parece que eu não canto, mas eu canto também, tá? É o seguinte, hoje, aí você está falando, João, mas que taça enorme? Pelo seguinte, é uma live, é uma live com um sujeito que rende, é com Silva, esse homem, que homem, Silva, lançou um disco agora ao vivo em Lisboa, lindo demais, incrível, Justiça pra Miguel, estou vendo aqui, Justiça pra Miguel, por favor. Mas, minha, gente, meu pessoal, eu, aí falando do meu cabelo, não fala isso, não fala isso porque tá ruim, tá ruim o cabelo? É, eu tô nessa questão também, questão tão, questão que divide o Brasil hoje em dia, fiz lá uma enquete no meu Instagram, João Vicente 27, rapaz, tá dividindo atenções lá, hein? Tá bicho solto. Então é isso, gente, minha live de hoje é com o Lúcio, Lúcio, vulgo Silva. Lúcio é cantor, compositor, ele é... Eu deixei ficar grande? Renata Pinheiro, você deixou? Como assim? É, o cabelo tá, o cabelo tá surtindo efeito aqui. Então, cantor, compositor, uma espécie de entidade da música brasileira, um homem que já nasceu, lenda, Lucas Silva, de vitória, uma vitória para o Brasil. Não sei se ele já entrou, se ele já entrou, mande-me um oi, Lúcio, que eu vou te chamar aqui, legal, pra gente poder bater esse papo gostoso, esse papo infinito, esse papo... Ó, Conexão Silva já está aqui, em polvorosos, esperando que o... Que o nosso querido Silva... Ih, entrou, eu acho, hein? Acho que entrou, hein? Ih, entrou. Aí, quando entra, entra mesmo, viu? Quando entra, entra, legal. Com vocês, senhoras e senhores, Lúcio Silva. E aí, Lúcio Silva? Reclamei do que você aqui, sabia? Estava reclamando do quê? Falei que você é um amigo, que eu te considero um amigo, mas você é um pouco relapso, Lúcio. A verdade é essa. Eu sou péssimo, né? Eu ouço muito isso. Péssimo não é, não. Ninguém falou péssimo, falou relapso. Não mando a mensagem, às vezes, pensando... Vi um outdoor de ônibus, lembrei de ti, que é que te custa. Fiz uma música hoje pra você, não custa. Minha mãe reclama também comigo, cara. Eu tô mal na fita com isso. Você é mais quieto? Na tua, assim? Online... Online eu sou, online eu sou. Eu fico com preguiça, é muita coisa. WhatsApp da família. O grupo da banda, grupo do não sei o quê, grupo do trabalho. É muita coisa. Mas você não mexe muito em... Acha chata essa coisa virtual? Ah, um pouco. Um pouco. Mas eu tenho tudo, né? Tenho Twitter, tenho Instagram, tenho... Facebook deu uma sumidinha, mas eu tenho tudo. Mas eu fico... Você tem as coisas pra poder ignorar as pessoas, né, Lúcio? Pra stalkear algumas coisas. Muito bem. Mas só que ao vivo você é mais animado, né? Que eu já passei até o carnaval, que a gente passou os curtos. Não, ao vivo eu sou melhor. Sou bem melhor ao vivo que nas redes, sabe? Todos os amigos reclamam. O que a gente passou junto na Bahia? Foi carnaval ou foi réveillon? Foi réveillon, primeiro. Foi meu primeiro réveillon na Bahia. Foi muito bom. Você divertiu legal? Brincou bem? Brinquei bastante. Brincou bastante. Pois é. Conheci uma galera aí da TV. Essa galera da TV é maravilhosa. Gente muito doida, né? Muita droga. Muita gente doida. Muita. Uma porra, assim... Sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Primeiro, obrigado por ter aceitado a live. Que eu sei que você deve estar sendo chamado pra 30 mil lives por dia. E é chato, né? É chato. Uma live de maquiagem. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber o seguinte. Eu, quer dizer, eu conheço a história, mas eu vou perguntar porque eu acho muito bonita a história. Queria saber como é que você começou a cantar. Eu comecei a cantar... Então, minha mãe é professora de música. Então, já, assim, eu era igual um passarinho, já, desde criança eu cantava. Então, eu fui meio obrigado, assim. Ia pra aula de coral, ia aula de não sei o quê. Minha mãe é professora, né? Então, ela não tinha grana pra pagar a babá. Então, ela tinha que me levar pra tudo quanto é canto com ela. Então, ela levava pras aulinhas com ela. Eu com um ano e meio, assim. Então, foi uma sorte, entendeu? Uma sorte. Pra ela, devia ser um trabalho da... Caramba, assim. Ter que levar uma criança o tempo todo. Mas, pra mim, foi maravilhoso. Porque eu comecei antes de todo mundo, assim. Não é muito normal um ano e meio e você já tá numa aula, entendeu? Não. Então, foi uma... Hoje eu agradeço pra caramba por isso. A música foi sua babá. Olha que coisa bonita. Foi minha babá, total. A música foi sua... Ficou sendo. Mas você cantava na igreja, não cantava? Cantava na igreja. Cantei em casamento. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei foi o seguinte. Eu tocava violino. Sou formado em violino. Toma, Brasil. E agora? E vocês fazem o que da sua vida? Você que tá nessa live agora? É formado em violino? E violino era o meu instrumento principal. Eu queria ser violinista, desse cara de orquestra, assim. Eu achava incrível. E aí... Aí eu fui tocar num casamento. Eu tava com uns 10 anos de idade. No interior, aqui do Espírito Santo. E aí... Eu cheguei num lugar do casamento. A minha mãe, assim. Lúcio, pega o seu violino. Cadê o seu violino? Assina o violino. Aí eu falei... Mãe, não trouxe o violino. Acredita? E era, tipo, sei lá, 3 horas daqui. E aí ela falou assim... Você vai ter que cantar. Vai ter que cantar. O que você sabe cantar? Aí eu sabia algumas músicas da Disney. Tipo, que música, por exemplo? Tipo, eu acho que era uma música da Cinderela. Eu acho. Eu oro alguma coisa dela. O que que era? O Rei Leão. Algum desses clássicos, assim. Hakuna Matata. Pra noiva entrar, né? Ia ser ótimo. Ia ser ótimo. Pra noiva entrar. E aí... Aí eu tive que cantar. E um inglês que devia ser maravilhoso. Devia ser um inglês lindo. E... Mas deu certo. Eu lembro que a noiva amou. Aí minha mãe falou assim... Eu toquei muito tempo em casamento. A capela, sim? Toquei com ela no piano. Ela no piano e eu cantando. É, a noiva amou. Aí ficou uma coisa assim, ó. Aí depois quando chamavam a gente pra tocar em casamento, todo mundo queria que eu cantasse, entendeu? Mas eu não tinha mudado de voz ainda. Eu tinha voz de criança. Aquela voz agudinha. Júnior Lima. Júnior Lima e... Exatamente. Exatamente. Júnior Lima antes de mudar a voz. E aí foi uma coisa... Aí foi rolando. Depois igreja também. Muito tempo. Minha família é toda religiosa. Então... Igreja foi uma ótima escola pra mim. Entendeu? E... Depois... Depois não. Depois não queria mais nada com isso. Mas foi um tempo muito bom. Mas fazia um dinheiro? Fazia. Minha mãe falava assim... Tudo que eu pedia, ela falava assim... Eu falava... Mãe, quero... Quero não sei o quê. Sei lá... Um jogo de videogame. Entendeu? Na época eu não sei o que era. Se era Nintendo... Super Nintendo. Aí eu tinha que... Eu tinha que tocar em casamento. Guardar o dinheiro. Pra ela... Pra... Pra eu comprar. Entendeu? Então já foi uma coisa assim... Música pra mim... Já foi um meio de sobrevivência. Desde... Desde muito tempo. É. Pô, é lindo isso, né? É. Isso eu penso muito quando eu tiver filho. Eu vou... Muito querer estabelecer essa relação de... Dinheiro ou presente, seja o que for, com esforço. Porque eu acho que cria um pouco o caráter da pessoa, né? Eu acho. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que... Eu ouvi muito tempo essa coisa. Você também aqui é ator. Todo mundo trabalha com arte no Brasil. Eu acho que já ouviu essa coisa de... Pô, isso não vai dar certo. Isso só rola pra um ou pra outro. Então... Isso foi uma coisa que pra mim já me deu uma confiança em ser músico, sabe? Eu sempre quis ser músico. Já sabia que aquilo ia pagar minhas contas de alguma forma. Então... É... Já tava pagando. Já tava pagando. Tava pagando videogame. Então... É... Então foi muito bom pra mim, assim. Esse momento. Essa coisa de criança que começa a ser músico, você já falava assim, eu vou ser um artista ou não? Você tava cantando ali pra... Quando é que virou esse momento assim? Não, vou ser profissional nisso. Então... Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Melhor. É... Eu tava... Você mudou só pra saber... Só pra uma curiosidade. Porque pra mim não mudou nada. Mudou nada. Não, alguma coisa aqui. Pronto. Eu tava olhando... Eu tava olhando todo errado. É... Eu sabia que eu queria ser músico de qualquer jeito. Alguma coisa eu queria ser. Dar música. Então eu amo... Eu amo estúdio, por exemplo. Adorava ser produtor. E aí como eu tive essa sorte de ter uma formação... Comecei no violino, depois fui pro piano, depois violão. Então eu tive um privilégio de ter uma formação musical muito grande. E aí eu sabia que eu queria ser produtor. Ou trabalhar em estúdio fazendo arranjo pras pessoas. Ou ser músico de orquestra. Minha avó, o sonho dela era que eu fosse maestro. Aquelas coisas, assim. De família. Coisa da geração antiga, assim. É... Mas foi uma coisa... Uma coisa da geração antiga, não. Isso é coisa da tua família. Nenhuma avó jamais sonhou. Ai, meu filho tem que ser maestro. Não vou sonhar nem pra ele. Se a sua família é que é família de circo. Vai ter que cantar. A família de circo. A família de circo. Total a família de circo. E aí... Teu irmão canta também. Meu irmão canta muito bem. Deu uma... Agora... Mas ele foge bastante de palco, assim, hoje. Mas ele já cantou muito. Cantou bastante. Mas aí, tipo... Mas cantar foi uma coisa que eu já... Eu gostava de cantar. Achava que... E por causa dessa criação, eu acabei ficando com o ouvido bom, assim. Tinha um ouvido meio... Meio... Bionico. Mas aí... Mas cantar é uma coisa que eu tinha... Morria de vergonha, você via? Tinha muita vergonha. Acho que cantar é uma coisa que você fica muito exposto, assim. Você fica muito... Uma das coisas que mais te expõe na vida, eu acho, que é cantar. É... Tanto que quando é um dia que eu não tô muito bem, se eu não tá muito bem de espírito, assim, estado de espírito, cantar fica uma coisa... Sei lá, parece uma pena, sabe? Se você não estiver bem, entendeu? Mas tem algum trabalho aqui, não? Acho que todo trabalho... É, é verdade. Acho que a gente joga pra um lado de... Pô... É que a gente vive, assim, eu acho que... Eu, se eu pudesse escolher, se fosse pra preencher um formulário, o que você quer ser da vida era cantor. A questão é que eu não posso, porque eu posso ser considerado uma arma de destruição em massa. Porque é uma loucura, como eu não sei cantar. E eu faço aula, faço aula, que eu me esforço. Mas é que é uma vida de muito prazer, né? Mas só que quando a gente tá em dia ruim, a gente tá em dia ruim. Mas me diz uma coisa, você é tímido? Tipo, subir no palco pra você é duro? Já foi bem pior. Ainda sou bastante, sabe? Eu sou tímido. Mas eu trabalhei, porque a minha timidez vinha de várias inseguranças, assim. Várias inseguranças. Primeiro, essa questão de ter sido criado num ambiente religioso e de não fazer mais uma música que tava nesse ambiente religioso. Então, já tem essas inseguranças. Pô... Eu fiquei muito tempo nessa coisa. Pô, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Ficava uma sombra. Ah, isso era uma questão pra você? Era uma questão. Era isso mais novo, né? Claro, claro. Não, assim, tipo, isso lá, sei lá, uns 18 anos de idade e tal. E depois, acho que todas as questões também. Você fica muito exposto ali num palco. Eu sempre tava acostumado a tocar em orquestra. Você fica ali, um dos violinos. Mas tem mais de 30 pessoas junto com você, sabe? Estourar a corda. Estourar a corda. Responde ali e finge. Eu sempre fui ótimo pra isso. Finge, faz uma mim. Joga um ar, jogam um ar. E aí, tipo, ficava... Mas pra eu gostar de palco, assim, acho que foi uns dois anos de turnê sofrendo, assim, no meu começo. É mesmo? É. E aí eu já saí do palco chorando. É mesmo? Além disso, de ficar numa pressão, assim, eu era muito autocrítico, sabe? De ficar, pô, não foi bom. A afinação não foi boa. E o público não tava legal. E o público não tava legal porque eu não tava legal, entendeu? Tinha uma relação direta com a minha entrega, assim, e tal. Então, quando eu comecei a sacar isso, que eu, sendo mais natural, passava uma coisa melhor e... É, não tem jeito, né, gente? Quando a gente é agente, tá tudo certo, entendeu? Claro. Não tem melhor jeito. É. E aí eu fui abraçando essa timidez. Fui aceitando essa timidez sem ficar tentando demais. Você, tipo, sabe? Tipo, agora eu vou, de repente, ser uma coisa muito pra fora. Vou ter uma presença de palco que... Que você, no caso, nunca deve ter tido esse problema. Que já é o contrário. Não, mas eu entendo totalmente o que você diz sobre a autoaceitação. Porque, assim, pelo que eu entendi, talvez eu esteja errado, mas você também sofre um pouco da síndrome do vão-me-descobrir que eu sou uma fraude e vão-descobrir que eu não devia nem estar aqui, mas ao mesmo tempo, né? É, não, mas eu acho que todo mundo que trabalha com uma coisa é tão esforço, né? É. Mas eu acho que... Fala, fala. Não, e depois eu lembro que tinha uma... Terapia me ajudou muito, né? Terapia. Terapia é um privilégio, assim, pra quem pode ter. Eu lembro que uma coisa que quando eu comecei a carreira, assim, quando eu comecei a estruturar melhor a minha vida, existir, assim, eu falei, cara, eu vou pagar a tereza. Terapia. E até eu ficar bom disso, sabe? Até a minha cabeça, eu entender melhor a minha cabeça. Eu lembro que uma das coisas que o terapeuta falava era... É. Deixa as pessoas te verem com os olhos delas, sabe? Tipo, sem querer... Sem querer imaginar o que a pessoa tá achando de você, entendeu? Deixa que elas te vejam do jeito que elas te veem. É possível? Eu acho que é. Não, você consegue... O quê? Não imaginar o que estão pensando de você? Ou não ligar? Eu... Não completamente. Não completamente. Não completamente. Não completamente. Mas já foi muito bom. Até aqui já foi muito bom. Já me libertou real, assim. Mas isso oscila, sabia? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo. Claro. Entendeu? É um esporte viário. É. É um trabalho viário. É. Agora, me diz uma coisa. Quando é que você começou a estruturar o Silva, o tipo, o artista Silva? O do menino que cantava. É. Do menino que cantava. Bom, hoje em dia você é uma entidade ali. Tem Betânia, você, Caetano... Ah, melhores amigos. Não, mas é sério o que eu estou dizendo. Mas, cara, só sair um pouco do que eu ia te perguntar. Você sabe que uma vez a gente se encontrou no carnaval agora. E aí se encontrou rapidamente. Eu senti que você estava meio abafado, com tudo em volta. Você estava meio... Tanto é que eu nem cheguei muito perto, porque eu vi que estava difícil para você. Você subiu no palco e você... Só a moto passar. Você está ótimo. E você cantou e tal, lindamente. Foi ovacionado de uma maneira muito específica. As pessoas que eu tive a ideia... Ali eu comecei a ter a ideia do quão grande você é hoje em dia. E aí... Obrigado. E aí eu... Desculpa a sua. Não tem nada a ver com isso. Só o seu talento. E aí eu falei com um amigo meu. Eu falei... Você sente que o Silva tem um tempo muito dele? Uma coisa que não se abala. Você estava num camarote. Onde as pessoas estavam metade passando, metade olhando para o palco. Você não se abalou. Você fez as pessoas respirarem no seu tempo. Você não entrou ali num... E vamos! E vamos lá! E no carnaval! Não. Você entrou e cantou a tua música no teu tempo. E assim... E redou as pessoas. E foi lindo. Isso é uma calma. Uma concentração. Que parece que nunca precisou fazer análise. É muito bonito. Certo? Então... Eu acho que eu tenho esse lado. Eu acho que eu seria um péssimo ator. Se eu tentasse ser ator. Mas eu acho que eu tenho esse lado. Que é um pouco da atuação. No sentido assim... Eu consigo não transparecer o meu nervosismo. Sabe? Eu consigo fazer cara de paisagem. Eu consigo... Eu tenho uma coisa que eu sou muito ansioso. Muito. Tenho problema para dormir. Tem essas coisas. Então... O que eu... É um saco isso. Eu tenho muito inveja. Mas eu tenho admiração por quem dorme assim. Quem deita e dorme assim. Eu acho que isso é um privilégio. Eu queria que essas pessoas não tivessem isso. Eu vou te encher elas sofrerem. Pois é. E eu fico nessa coisa. Então a música que eu faço é calma. Eu tenho essa tranquilidade. Porque eu preciso disso. Senão seria assim... Sei lá. Não teria vida. Teria saúde para viver. E eu acho que essa coisa que a gente estava falando... Inclusive... Fico feliz de ouvir isso. Vindo de você que trabalha com isso. Trabalha com o palco. Trabalha com TV. Que tem que passar por isso o tempo todo. Com essa coisa da imagem. Sei lá. Está inteiro ali no que você está falando. No que você está sendo. Então para mim... Eu liguei essa chavinha do ser natural. Sabe? Tipo... Tem internamente coisas que eu entendo... Que eu não vou ter a desenvoltura certa. Entendeu? Tem coisa que eu sei... Até quando eu conheci a Ivete. Eu falei para ela... Ivete. Eu já te usei de exemplo tantas vezes. Eu sempre falo assim... Eu não vou ser a Ivete. Tem coisa que eu não sei. Eu sei que eu não vou. Porque eu não tenho esse talento. E ela vai ser o Silva. Essa comunicadora que nasceu comunicando com o geral. Mas nem ela vai ser você. Então... É... Tem isso, né? Tem essa coisa de tipo... Acho que no final das contas... Se a gente faz o que a gente faz... E é uma coisa nossa, assim... Eu acho que vem... Acho que você ganha o jogo por isso, assim, né? E acaba que no final é você e... Mas é mais forte. É, tem o conceito do eu ideal, né? Os eu e o eu ideal. Nesse eu ideal você coloca um monte de coisa que você acha que você deve ser. Que são legais. Mas ele nunca vai ser atingido. Essa coisa de você... Eu acho que, pra mim, a fórmula do sucesso, pra quem trabalha em palco, ou artista, ou alguma coisa que tem essa entrega toda, é você entender que você não tem controle de nada. Você tem controle do que você faz. E ponto. Exatamente. Exatamente. É isso. Concordo muito. Concordo muito. É isso. Aí isso foi muito bom pra mim. No começo eu fiquei muito confuso com isso. Com essa coisa da carreira. Silva. E aí as pessoas me chamando de Silva, isso demorou um tempo pra eu entender e demorou um tempo pra eu me apresentar como Silva, entendeu? Eu acho que eu lembro que... Não sei se foi com Crioulo que eu conheci, que me deu uma chave, assim. Que eu lembro que... Não sei se foi Crioulo que eu falei. Ei, tudo bem? Ei, Crioulo, prazer. Eu falei, pô, mas eu não falo... Eu sempre falo Lúcio. Mas aí quem é Lúcio? Eu não sei quem é Lúcio, porque eu não lanço um disco chamado Lúcio, entendeu? Então, demorou pra eu começar a me afirmar, assim, nesse sentido. Mas tá sendo uma caminhada boa. Eu tenho altos e baixos também, né? Tem coisas... Como? Essa questão da segurança de fazer o que faz, sabe? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas hoje... A vulnerabilidade virou uma coisa que parece que é quase um pecado, assim. E é o contrário. É o contrário. É verdade. A vulnerabilidade, eu acho que é onde o artista mais brilha. Eu acho que é ali, é no incerto. Porque senão você vai lançar o mesmo primeiro disco pra sempre. Exatamente. 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 E eu tenho uma coisa com isso, assim. Tipo, eu tenho agora nesse momento, por exemplo, de quarentena, eu voltei a compor. E fiquei numa coisa assim, caramba, minha fonte secou. Antes disso, né? Também tava trabalhando muito. Então, eu tava numa fase assim, cara, nunca mais vai sair música, tô ferrado, já era. Eu vou ter que, sei lá, fazer outros trabalhos de versões, outras coisas. Me manda a melodia que eu sei fazer. Vou mandar, vou mandar. Eu tô ligado que sei, eu tô ligado. Tô, já tô na minha quarta música. É? É, Tiaguinho confirmou que vai gravar uma. Ah, é? Fiz uma pra ele. Eu acredito. Uma melodia eu fiz. Pode mandar, vai ver. Eu queria dizer, você foi criado por Caetano, bicho, que eu tô ligado. Criado ali do lado. Você entendeu? Só isso. Me diz uma coisa, voltando lá àquela pergunta que eu saí pra falar do carnaval, é, quando é que você começou a moto passar de novo? Porque ele tá gostando dessa brincadeira de passar. Quando é que você começou a construir o Silva, né? Sair desse menino que canta, que toca violino, pra... Não, vou fazer uma marca, vou ser eu, sei lá. Então, eu fui morar, é, isso começou assim. Eu fui, é, que saí da, da igreja, na época tava meio, essa coisa, família, igreja, tal. Tinha uns 18 anos. Comecei a querer pensar em morar fora. É, e não tinha grana pra isso. Aí eu comecei a, a juntar uma grana, comecei a produzir algumas bandas aqui de Vitória. É, banda da igreja, banda, tudo que aparecia. Eu ia pra estúdio fazer esses trabalhos. Aí fazia os arranjos da galera e ganhava uma graninha guardando. E aí eu, eu, eu juntei uma grana e fui pra Irlanda morar. E eu tinha dinheiro pra ficar, sei lá, três meses, uma coisinha. É, e aí se nada der certo lá, eu teria que voltar. E aí chegou lá, nada deu certo, nada. Meu inglês era razoável, mas não consegui emprego nenhum. Foi no auge da crise econômica de 2009, isso. E aí, a única coisa que apareceu pra mim foi tocar na rua. Eu tava num curso de inglês que eu fazia. E aí, o professor perguntou, o que cada um faz aqui? Vamos se apresentar e tal. Aí eu falei que era muito, tocava violino. E um brasileiro na sala falou assim, cara, eu conheço uma banda que tá precisando exatamente de um cara que toque violino. E aí, beleza, eu fui fazer a audição na casa desse cara. A gente trocou o telefone e tal. Fui lá tocar pros amigos dele que tocavam nessa banda, pra eles me ouvirem. Eles gostaram e foram... E aí falaram assim, tá bom, amanhã a gente começa. Quando eu falei, então tá bom, onde que é? A gente vai tocar onde? Na rua, na Grafton Street, que é a realidade da... E aí eu falei, cara, muito feliz na vida e tal. E pra gente que é brasileiro, que não tá acostumado com isso, tinha uma conotação meio de bagging, assim, de esmola, né? Alguma coisa. E aí foi uma experiência incrível pra mim. Eu vivia a ficar três meses, acabei ficando um ano e pouco. E lá que começaram a sair minhas primeiras músicas. Aí eu fiz a visita, que foi a minha primeira música. Quando você saia, compor. Compor. Comecei a compor. E aí pra todo mundo que eu mostrava, falava, cara, isso tá bonito, acho que você tem que lançar. Acho que não tinha nada de silva ainda, né? Não sabia que eu ia usar isso. E aí voltei pro Brasil com algumas músicas guardadas. E fui acumulando essas músicas e lancei um EP na internet. Aí no SoundCloud, em 2011. Já tem quase dez anos. Eu tô ficando velho. E aí foi uma coisa que, aí eu precisei de um nome nesse momento, entendeu? Aí fiquei meses procurando um nome. Eu queria um nome pra um projeto, assim. Eu não queria assinar como Lúcio, alguma coisa, sabe? Queria que fosse tipo um nome de banda, assim. Pensei em vários nomes. Quais nomes você pensou? Cara, pensei em várias coisas. Pensei... Fala, é isso que eu quero. Eu vim pra isso. Essa é a parte que merece. Você gosta, né? Eu tinha... Barbosa, eu tinha pensado. Sabe que eu sou João Vicente Barbosa da Silva, né? Você é Barbosa da Silva. Eu ainda entro pra sua família, Lúcio. Você vai ver. Esse papo rende, hein? Esse papo rende. Calma, vamos falar sobre os nomes de banda, que é melhor. Eu acho que você pode entrar. Tem um papo aí. Tá rolando. Vamos ver. E aí, mas Barbosa, você ia ficar se achando muito, cara. Ainda bem que não foi. Você ia achar que era pra você, certeza. Eu queria que você lançasse um disco Barbosa da Silva. Pra mim. Mas eu te dei uma ideia. Faz tempo que você não cozou. Isso me magoa muito. Mas vamos lá. Quais os nomes que você cozou? Eu sei. A sua ideia foi reprovada por pessoas que a gente ama muito em comum, entendeu? Tipo, o editorinho? Tipo, o editorinho. Tipo, o editorinho, se ele entendesse de música, ele... O pentorinho pergunta pra ele se ele sabe cantar uma música. Eu falo de melodia. Não sabe cantar nada. Ele é bom demais. Ele não sabe o que você tem que falar. Não sei. É um mestre da imagem, né? Mais amor. E aí, eu vou falar aqui só pra o pessoal te encher o sapo no teu Instagram. É o seguinte. Eu pedi pra ele fazer uma versão, voz e violão de Silva. Não é o nome de Silva o nome da mulher. Rap do Silva. Rap do Silva. Rap do Silva. Rap do Silva. Era só mais um cinto. Eu lembro. Maravilhoso. Clássico. Clássico. É linda. Isso em voz e violão. Esse é um negócio. Meu Deus do céu. Mais um dia você vai me ouvir. Um dia. Um dia. Essa ideia vai vir. Quando você estiver na minha frente com o violão, você vai tocar porque eu vou brigar. Inclusive, a gente nunca mais se encontrou depois desse carnaval. Olha o Pelotorinho aqui. Porque eu não fico. A ideia é batida demais, Joãozinho. Pelo amor de Deus. Fica quieto, Pelotorinho. Você não sabe nada. Você é um gênio. Mas dessa específica coisa você não sabe. Imagina se soubesse que fosse músico, hein? Pelo amor de Deus. Não, se ele fosse músico, acabou. Acabou. A Bahia é ser dele. Ele é fã. A Bahia acabou. Mas fala, quais as bandas... Quais os nomes que você pensou? Barbosa. Eu lembro que eu quis usar... Eu sempre fui muito pelo som, assim. Aí... Eu queria amapar. Eu queria usar. Eu queria um nome. Tipo, um nome... Um nome, assim. Um nome de projeto e tal. E aí eu lembro que um amigo falou isso pra mim. Falou... Foi no Rio. A gente falou, cara, qual que é o seu nome todo? Eu falei, Lúcio Silva Souza. Aí ele falou assim, O que que você não usa Silva como nome? Eu acho que tão... Aí eu falei, mas porra, Silva? Sério? Tipo, Silva tem trilhões. Aí eu dei uma pesquisada, fui olhar se alguém usava só Silva, entendeu? Como nome, assim, principal. E aí vi que não tinha. Que não tinha. Falei, então vou nessa. E... E aí foi isso. No começo era um pouco difícil. Poucas pessoas têm. Obrigado. Não, mas por isso. Por isso. Porque é um nome que representa um Brasil. É. É verdade. E ao mesmo tempo ninguém nunca tinha pensado nisso. Eu acho genial. É. Eu já fui muito zoado na escola. Eu lembro que eu ganhei bolsa aqui em Vitória pra estudar numa escola de gente com grana, assim. Então, eu era bem CDF, mais novo. Depois eu fiquei ruim de escola, mas o mais novinho eu era. Tipo, um quinta série, assim, sexta série. Aí eu ganhei uma bolsa. E fui estudar numa escola que a galera tinha esse sobrenome, sei lá, Karabachevski. Italiano. Abrame. Aí eu usava. Eu lembro que quando eu falava Silva Souza, eu tinha uns amigos que zoavam assim. Nossa, que nome, sei lá, uma coisa assim. E aí hoje eu acho que isso foi uma coisa legal de brincar. Porque muita gente é Silva, né? Também. Muita gente é Silva. Então... É. Ainda bem. Agora, uma coisa. Quando você veio de lá, que você falou, compus umas músicas. Que música? Eu queria que você... Eu vou fazer uma coisa que é maldade. Mas se você não quiser fazer, tudo bem. Eu queria que você cantasse uma música. Aí eu ia te sugerir pra você cantar uma dessas que você compôs lá. Uma de lá? Eu canto, eu canto. Eu canto. Espera aí. Vou pegar o violãozinho. Tinha uma que era, cara, essa aqui. Eu lembro que eu fazia tudo no violino. É... Que é assim... É... Nunca mais toquei também, mas... Vou lhe fazer uma visita Mas não fica assim aflita Que eu não sou de reparar Não precisa de banquete Nem preocupe com enfeite Não me vai empetecar Que os velhos discos de bolero Vou levando quando eu quero Até esquecer De ensinar Como dançar É... E diz ele ao pé do ouvido Com um tom meio atrevido Dois pra lá e dois pra cá É... Olha pra junto dos meus pés Você consegue reparar O tempo de nós dois E ver assim como se dança O passo é feito de esperança Espero amar depois Olha pra junto dos meus pés Você consegue reparar O tempo de nós dois E ver assim como se dança O passo é feito de esperança Pois Nossa, é linda demais Você nunca gravou essa? Eu gravei, eu gravei Mas essa tá lá no... Essa tá lá no começo Muita gente não conhece Calma, calma, calma Calma, calma É... Meio Chico Buarque Não é? Tem uma coisa meio Chico É... Essa letra é minha Do meu irmão Meu irmão tem uma... Meu irmão ama muito Chico Então tem uma coisa Meio Chico mesmo Tem uma coisa muito Chico Assim... E quando eu falo muito Chico Não... É assim... É um puta de um elogio, né? Porque... Eu acho É a pessoa que mais sabe brincar com palavra E usar a palavra precisa na hora certa Acho que quando fala Chico Acho que não tem nenhuma conotação ruim Não, não Podia aparecer assim Parece que você tá imitando Chico Não tem nada a ver com a imitação Tem a ver com um estilo, né? Que é... Mas enfim Isso foi o que? A sua primeira... Qual o... Música A sua primeira Primeira? É... Primeira Mas seu irmão tava lá? Não, mas a gente fez por e-mail Menina, por e-mail? É... É... Você tem uma... Você tem uma... Uma... Um grude com a família, né? Tem um grude total Eu e meu irmão E minha irmã A gente... Nós somos tipo... É um... É um compulor, assim Eu sempre fui muito grudado Eu acho a coisa mais linda do mundo Sabia isso? Eu tenho inveja quando eu vejo Ficar um babando É bom, né? É lindo demais Caraca Muito lindo E vocês trabalham juntos, né? Você e seu irmão Meu irmão trabalha juntos o tempo todo O Lucas faz minha... O Lucas é meu empresário Ele é meu letrista principal, assim Compõe 95% das letras Eu componho micro letras, sabe? Eu faço uma coisa tipo... Você manda a ideia Fica tudo bem É... E aí ele consegue pegar uma coisa dessa E construir uma narrativa em cima disso Então é uma coisa que eu tenho muita sorte De ter esse combo, né? Que é o meu irmão Que é empresário E... E compositor Que muita... Muita artista se... Se tem experiências ruins com empresário De... De... Problemas lá na frente Coisas de... A pessoa passa a perna A gente vê aí na história Tem muita coisa difícil Não, ter um empresário que te ama Mais do que tudo na vida É... É um privilégio muito grande, né? É... O cara que vai cuidar de você É... De qualquer jeito De qualquer maneira Entendi É verdade Muito bom Mas aí você... Aí você fez essas músicas lá Sei o que Ficou lá mais um tempo Pensou no nome E essa pensada no nome era aqui já Essa pensada já foi aqui Eu tinha... Eu tinha voltado pra cá Precisava lançar esse app Precisava ter um nome Pra botar nação de Cláudio Sim E aí foi uma coisa No SoundCloud SoundCloud No... Eu ia falar finado SoundCloud Mas não É muito usado Mas... Ah, é? Eu acho que é Acho muito pra galera Da música eletrônica Assim Ainda tem muito Mas na época Era muito forte, né? Muito mais Do que é hoje Assim É, muito social Mas enfim E aí Eu lembro que Aí foi isso Eu coloquei Minhas coisas lá Aí um mês depois Um mês depois não Acho que no mesmo mês Já começaram a vir Algumas propostas Assim Gravador Eu ia me procurar Aí eu lembro que eu recebi um convite Pra tocar no Sonar Eu não tinha nem banda Mas teve um sucesso Assim Meio na internet Teve um sucesso Mais com a galera Crítica musical Jornalista musical Aí MTV na época Falou bastante E... Coisas assim Aí sai no jornal É... Então foi Aí foi uma coisa Que eu fiquei Uau E aí O que eu faço com isso agora Agora ficou sério O negócio Aí apareceu a Som Livre Que é minha gravadora Até hoje É... Então foi muito Foi muito rápido Quando aconteceu Foi muito rápido Sabe onde eu te conheci? Eu te conheci com a Clarice Ah, Clarice Sim Quando é que foi isso aí Mais ou menos? Foi logo? Foi no início? Foi logo Foi no início Eu lembro que essa música Que eu toquei Inclusive A Visita Eu lembro que o Gregório É... Gregório e Clarice Foram no show O Gregório até acho que foi É... Na época Ele botou numa lista Assim de músicas Que ele mais tava ouvindo Mais tava gostando Eu lembro que isso foi Super importante pra mim Assim Eu fui super esnudeado É... E aí Clarice Rolou Foi na mesma época Que eu lancei meu primeiro disco Que foi tipo Um ano depois disso Mais ou menos E você fazia show já E já tinha uma agendinha? Fazia show Bem pouco Assim, né? Começando carreira Tava começando Tava pra lançar Meu primeiro disco E tal Mas tinha uma coisa De... Dos críticos gostavam de mim Essa coisa assim Tinha essa coisa da... As pessoas não... Qual foi que incluiu? A primeira música que fez Eita porra Eu acho que foi a Visita mesmo Foi... Foi... Foi essa que eu toquei Mas foi... Ela tocou em Malhação E... É... Eu lembro que teve um episódio De Malhação Que eu fui gravar Que me chamaram Pra tocar na... Fez Malhação Foi Malhação Malhação Me chamaram pra tocar na escola Assim Numa festa da escola Aí eu tinha que tocar E cara Eu tímido Eu fico olhando Eu já vi vídeo disso Eu vou procurar agora E vou postar Com certeza Eu tava tipo Mediocremente tímido Assim Depois Ainda bem Que o desconforto passou Porque acho que desconforto É uma coisa horrível Sentir Né Mas tinha uma falinha Outra Te deram uma falinha Aquele no final Ali em geral Mas não Tem participação de músicos O Perereca falando Esse é o Lúcio Esse é o Silva De que eu te falei Nenhuma fala Cara Nenhuma fala Acho que sacaram Que não tinha nenhum talento Pra fala Assim E... Mas eu lembro Que a Thalma de Freitas Tava Ela era uma das Ela era uma das protagonistas Aí ela sacou O meu desconforto E foi super legal Comigo Ela foi tipo Ai que música linda Como é que é Aí me deixou Mais tranquila Entendeu Então foi Mas faz parte Assim Dores do crescimento Dores do crescimento São as asas Que vão Rasgar as costas Me diz uma coisa Quando é que você Viu que Chegou lá Bobagem minha Mas quando é que você Viu que falou assim Pô Deu certo Caraca Tem um pessoal Enche o show Esse negócio Tá virando Eu acho que foi É... Em Vitória Que é a minha cidade E Vitória É assim Vitória Porque o Capixaba O Capixaba da Moral Para o Capixaba da Moral Agora o negócio Tá um pouco melhor Mas antes Era bastante assim É... Então né Quando eu vi meu show Cheio aqui Em Vitória Que é onde eu moro ainda É... Inclusive adoro Minha cidade Mas eu lembro Que eu fiquei Tem um monte de gente Falando assim Orgulho Capixaba Orgulho Capixaba É... Eu acho maravilhoso Eu amo minha cidade Amo muito Assim Vitória A gente tá aqui pertinho De tudo Eu acho que as pessoas Acho que é uma cidade linda É... Mas eu lembro Que foi uma coisa Que eu lembro Quando eu vi o show Cheio E de ingresso esgotado Eu fiquei bem Uau Agora o bicho O bicho pegou Assim Agora vocês vão ter Que me engolir Agora Vou ter que me engolir Agora Me diz uma coisa É... Quem é teu maior ídolo Da música? Uau Essa é uma pergunta difícil Se quiser falar tem Eu tenho Eu tenho alguns Eu tenho alguns Principalmente Música brasileira Eu tenho Sei lá No top 3 Assim Eu diria De cantor Pode ser cantor Não Pode ser Pessoa Que quando você ouve Te emociona muito Ou que te faz bem Ou que te... Eu gosto muito de De gal Gosto muito Muito, muito, muito É... Acho que ela tem uma coisa Ela tem um borogodó Que eu falo Minha amiga E eu até O que eu precisava De falar Uma coisa E... João Gilberto E Caetano Acho que eu diria os três Acho que essa Essa coisa Bahia É uma coisa Que me pega muito Musicalmente Sabe? Acho que tem uma coisa Um jeito de cantar Que... Primeiro que acho Que os baianos Foram... O baiano que deixou A música brasileira Menos Dramática Que na época Os cantores cantavam Com aquelas vozes É o João Gilberto Especialmente O João Gilberto Veio pra assim Deixar uma coisa Realmente bonita É... O jeito tem que ser Entendeu? Sem... Naturalizar Sem exagerar Exatamente E aí... Acho que sim Agora Falou Gal Costa O que que Gal Costa Escreveu Que é das músicas Que eu mais... Escreveu não Gravou Que é das músicas Que eu mais amo Na vida Frego Axé Ah... Onde é que tá Frego Axé? Ah, no meu disco novo No meu disco novo E quem vai cantar Frego Axé agora? Ah, esquece Então bora Tá complicado Da que a Frego Axé Pra você Porque você conhece Isso não A voz do compositor, né? Caetano Conheço dos dois Compositores Do Cesar Mendes Do Cezinha Exatamente Cezinha que é maravilhoso Também Não posso falar uma coisa? É... Você conseguiu fazer Ela Muito Importante Muito bem Agora Assim Tipo Eu ouço Eu escolho Ouvir Frego Axé Na sua voz E eu só amo Frego Axé Porque Você gravou Com uma beleza Com uma sinceridade Com um negócio Agora Você é louco, né? Porque como é que Você vai gravar Essa música? Deu certo Porque deu certo Mas isso é uma loucura Você é inconsequente Você tá louco Sou um pouquinho Que é lindo Graças a Deus que é Mas é porque Eu também não tenho medo De declarar as coisas Que eu sou fã Assim, entendeu? Tipo Tá certíssimo Igual Tipo Sou apaixonado Nessas pessoas Que eu te falei De Caetano E João Pra mim são assim Gil também Caetano, João e Gil Pra mim eles deviam ter um Tinha que ter um altar Aqui em casa Que nem os presidentes americanos Podiam ser uma voz Exatamente Ó, só vou fazer o seguinte Pedro Torinho Você tá assistindo Que eu sei Ele vai cantar Frevaché Agora você grava A tela pra mim Pra eu ter Tá? Peraí Torinho foi um desses Que falou Cara Você tem que cantar isso Fizem que cantar isso Lá ano passado Eu que ensinei Eu que mostrei pra ele Ele fica Vai lá Que fazer Meu pensamento Anda preso Aquele carnaval Volto a pisar Esse chão E sendo um drama Banal Tento refazer A trama Mas o desfecho É igual E você Será que canta Calado Aquele Frevaché Que não me deixa Doer Ou terá Perdido a fé No que ficou Prometido Sem nos falar Não se quer Meu amor Ando na praça Vazia Espero O sol Se pôr Vejo O clarão Se xingir Por trás Da mão Do poeta Nosso amor Não vai sumir Vejo Onde a gente Se achou Estrelas Já vão Luzir Na noite Da Bahia Preta Queria Tanto Você Aqui Vou te falar Uma coisa Que música Até chorei Um pouquinho Não, lindo demais Essa música É uma coisa Até me perdi Na entrevista Bom, mas Me diz uma coisa Como é que está Essa quarentena Para você Você me falou Da sua Do seu Da sua crise Digamos assim Criativa É uma coisa Que as pessoas Estão Não é só com você Não Muita gente Está com isso Porque na verdade De alguma forma A gente não está de férias A gente está Vivendo Talvez Em momentos Mais violentos Da nossa Existência Estou falando De pandemia Estou falando De Genocídio Preto Estou falando De De Um presidente Violento Estou falando De um monte De coisa Ao mesmo tempo Então Para criar Parece que É importante Estar Com o espírito Livre Mas como é que Você está O que você está Fazendo Nessa quarentena Então É uma coisa Engraçada Não é nada Engraçado Mas é uma coisa Difícil de lidar Curioso Porque Porque Em momentos Mais felizes Eu fui Muito menos Produtivo Do que estou Sendo agora Eu experimentei Essa Essa Esse bloqueio Justamente Na hora Que eu estava Mais Em movimento Fazendo muita coisa Aí acho que Isso me Desconcentrou Da minha Da minha função Sabe Agora que a gente Está nesse momento Acho que Essa melancolia De você Essa tristeza Das notícias Todas ruins O tempo inteiro Acho que a música Foi sendo Um refúgio Muito bom Para mim Sabe Tem sido Um refúgio Muito bom Para mim De criar De criar De fazer música De tocar também De sentar E tocar Então Acho que eu voltei Estudar mais Mais piano Mais violão Comecei a cantar Mais coisa Que eu estava Há pouco tempo Fazendo em casa E E Essa torneirinha Da criatividade Acabou abrindo Isso é muito louco Porque nesse momento Se for olhar Era uma hora Para você falar Assim Cara Agora Não tem inspiração Para falar De nada bonito Mas eu acho Que é uma Acaba sendo Uma necessidade Você Ter um encontro Com alguma coisa Que você ache bonito Que te soe bem Que te faça bem Por uma questão De sobrevivência Mesmo Como eu estava Te falando Que eu sou ansioso Tenho dificuldade Para dormir Então Acaba que eu me pego Nesse momento Agora Fazendo um esforço Para ser mais criativo Para produzir Então agora Eu junto Eu com meu irmão A gente fez Mais ou menos A gente está chegando Já passamos De Sei lá A gente fez quase Trinta músicas novas Eita Na quarentena Na quarentena Na quarentena Estaram usando Uma de cada Em cada Três Dias É Quase isso Eu abri um baú Assim De Comecei a revisitar Tive mais tempo Também de parar Agora É um privilégio Poder fazer isso Nesse momento Tem tanta gente Tendo que Sair de casa Gente que nem pode Fazer quarentena Trabalha com saúde E coisas Desse 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 Tipo Ou mesmo Com uma feroa Que nunca Que deixa o filho dela Cair da janela Isso foi muito triste Sério Isso foi muito triste E aí Como é que essas coisas Estão te batendo Ó Fernanda Paz Lemes Está te mandando um beijo Aqui Falando que você é lindo Não entendi Falou isso Ele sente Ao cavucar Sentimentos bons Mesmo nesse momento Fernanda É muito fofo Cara Muito querido As pessoas mais legais Comigo Dessa galera Todo mundo Que eu tenho conhecido Você também Você também É um desses Muito legal Eu sou um puta fofo Deixa eu te falar uma coisa Como é que isso Está te batendo Essa violência Completa Violência Eu não estou Restringindo meu discurso Ao Brasil Não Estou falando assim O mundo O mundo está violento O mundo está Pavoroso Estados Unidos Está feio o negócio Pavoroso Enfim Como é que te bate Mas assim Aquela cena De um cara Sendo desfixiado Um menino Tomando um tiro Dentro de casa Como é que isso te bate Cara Sinceramente Assim É Fico até Assim Eu acho que Não é possível Entendeu Não é possível Que o negócio Vai continuar assim Acho muito bizarro Entendeu Me deixa num lugar Eu sou um cara Eu tenho essa coisa De ser Sou meio Canceliano Sou canceriano Então tenho essa coisa De Um pouco dramático Tento não levar Muito para esse lado Porque senão Acho que isso Me destruiria Mas eu acho Que É Eu estou tentando Ter esperança Juro Tentando Fazer uma Estou tentando Fazer uma força Para ter alguma esperança Porque É Porque está feio Está feio Eu acho que As pessoas Estão mostrando Um lado delas Muito feio Mas estão mostrando Sérgio Que elas sempre foram Assim E agora a gente Está vendo Eu acho que sim Acho que a gente Está tendo a chance De ver Exatamente Acho que está Rolando uma peneira Que isso me dá Uma esperança Obrigado Obrigado por isso Que é exatamente isso Acho que isso me dá Esse fio de esperança Sabe Ao mesmo tempo Que você vê Muita gente lutando Eu vejo essas pessoas Que Agora a gente falando Dessa questão Antirracista Das pessoas Do movimento negro Ensinando a gente Como ser antirraciais Ensinando Falando coisas A gente está Aprendendo muita coisa Se calando Se calando Exatamente Eu estou tentando Eu estou agora Quero muito Antes de um próximo disco De um próximo turnê Antes de começar A falar por aí Quero muito Parar Ler tudo Que tem para ler Tudo não Não dá para ler tudo Mas assim Ler mais a respeito disso Me informar Com as pessoas Que sabem mais Que eu Sobre isso Porque não dá Mais para ficar Falando besteira Por aí Tipo Falando Falando merda Então Acho que Tem que A coisa tem que mudar E eu fico muito feliz Com isso Ao mesmo tempo Fico feliz Que Está tendo espaço Para as pessoas Discutirem sobre isso Ninguém está mais aceitando Engolir É Isso me dá uma esperança Também Esse tribunal Do povo Onde Porque assim Se for depender De justiça Esquece Vai sempre O marido ganhar E o preto perder E o pobre O preto O favelado O periférico Mas eu acho que Aí você pode falar Do politicamente correto Que eu amo O politicamente correto Mas O racista O machista Está tendo que pensar Dois vezes Mesmo que ele não Exatamente Mesmo que ele não Tenha aquilo dentro dele Mas Calado Ele tem que ficar Mas vai passar Um perrengue Vai passar um perrengue Eu acho Acho isso já Maravilhoso Eu mesmo fui Nossa Já sofri tanto bullying Na vida Eu sempre fui um cara Mais delicado Tem um jeito Mais Mais tranquilo Mais sereno Escola Já sofri tanto Bullying Muito bullying E aí as pessoas Não falavam pra ninguém Que eu tocava Não falavam pra ninguém Que eu tocava violino Porque senão Já seria uma coisa Pô Toca violino Claro que eram as outras coisas Anos 90 então Tinha uma criança Nos anos 90 Então Mas tinha um irmão Mais velho Não? Tinha um irmão mais velho Tinha um irmão mais velho Tinha uma irmã raivosa Que se mexesse comigo O bicho pegava Então acho que Tipo Mas acho que Mas eu fico muito feliz De ver a evolução disso Acho que a geração nova Vai dar um banho Assim Nessas coisas Eu espero muito Espero muito Muito bom E vem cá O que você está preparando Para quando acabar a quarentena Preparando de uma maneira ampla Seja trabalho Seja de alma Seja mudanças Que você quer ter Eu por exemplo Descobri que eu preciso Encontrar Meus velhos mais Meus padrinhos Minha gente Eu descobri que eu sou Muito relapso Então assim Não só projetos Tudo Também 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 Eu sou muito relapso Também Eu sei Acho que por Acho que por Uma questão Eu sou muito bom No ao vivo Se eu estou com você Você é muito carinhoso Ao vivo mesmo Se eu estou com você A gente está conversando Eu não vou ficar pegando O celular na sua frente Eu gosto de dar atenção Para quem eu estou conversando Mas eu acho que essa coisa Do online Me desconcentra Eu sou bem ruim Para manter Assuntos e coisas Quando a quarentena acabar Eu tenho que realmente Ver essas pessoas que eu amo Que eu estou um pouco em falta Mas faz parte também E eu quero muito lançar um disco novo Acabou de lançar o disco novo? Eu quero Não, mas eu disse de inéditas De inéditas De inéditas Porque eu enjoo muito rápido Das coisas E eu tipo Eu sei Eu sei bem E os projetos vão render A Bahia era muito amigo meu Agora não Fala E as coisas vão rendendo Marisa Foi um disco que Eu cantando Marisa Foi um disco que era Um projeto paralelo Só que rendeu tanto Que virou uma turnê Ficou uma turnê longa Depois veio o bloco E Não, veio o brasileiro Depois o bloco Então eu fiquei com uma saudade De tocar as minhas coisas Sabe? Então Acho que vai ser bom Estou doido para isso Me deu a dica Você é o melhor convidado do mundo Me deu a Deixa para eu falar assim Então toca uma da Marisa Montes Toco, toco, toco Marisa, eu amo demais Você era especialmente Você era muito fã Quer dizer É muito fã dela? Eu sou muito fã dela E acho que Marisa Acho que todo mundo Que a gente é muito fã Tem um grande perigo De quando você conhece A pessoa te decepcionar Por causa da sua expectativa Expectativa é uma coisa perigosa Marisa é uma pessoa Que quando eu conheci Eu falei Pô, que bom Fui fã da pessoa Certa Ela é incrível Muito legal comigo Muito Até hoje é uma pessoa Muito carinhosa Sempre fala com o maior carinho Não demora a responder Me dá atenção Ah, você manda mensagem Para ela no WhatsApp Ok Tá ótimo Vamos falar Mas é que a gente estava falando De música Claro De música Não tem problema E aí foi uma coisa Ela é uma pessoa Que eu tenho um carinho enorme Enorme Uma elegância Vamos tocar uma dela Tocar uma dela Nossa, o violão Espera aí Fiz o acorde mais errado Da vida aqui Vamos lá Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida E o que que a gente Não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu maior prazer E o meu destino É querer Sempre E mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora Vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O seu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz esquecer Me abraça devagar Me beija E me faz esquecer Me abraça devagar Me abraça devagar Me beija E me faz esquecer Vem se esquecer Vem se esquecer Eu inferno esse negócio de live Porque não dá pra cantar junto Fica fora de sim, criada Fica total Eu não sei quem é que fica Atrás de quem, mas só que eu sei Ah, rolou uma palma E uma palma foi muito boa Eu fiz uma live a última vez Que era silêncio quando acaba É horrível Eu ouvi a sua live Eu ouvi você falando Olha, obrigado E tem outra, não tem? Tem outra, dia 12 tem outra Dia dos namorados Aonde? No YouTube ou no Instagram? No YouTube, no YouTube No meu canal do YouTube É difícil fazer live? É dificílimo fazer live Dificílimo Eu achava que era fácil, entendeu? Quando eu via as pessoas fazerem Podia fazer isso aqui Ou assim, diferente Achava que era uma boa Mas é difícil Primeiro que você não tem O calor do público Você não tem uma resposta Mas não tem que fingir Que é um ensaião É, é isso É isso Você tem que estar se gostando Assim, se curtindo Um pouco Muito bom Muito bem, Lúcio Deixa eu te perguntar uma coisa Que estamos terminando Acho que, inclusive Talvez a gente seja cortado Censurado Tá acabando Não, eu fico Eu também fico durante horas Mas é porque eu sei Que você tem um monte de coisa Para resolver Você está cheio de coisa Cheio de gente Nessa sua casa Que eu sei Dando essa picadinha Nesse gin aí Que eu estou vendo Tem um gin maravilhoso É, eu sei Eu estou citando Ligado Grande Mas é isso Porque você não tomou O uísque maravilhoso Da mente É É, que momento merchan Vamos fazer Merchan do dia Deixa eu te perguntar Uma coisa Você O que que você Eu sei que é uma pergunta Capriciola Mas o que que você acha Que vai acontecer Depois que acabar Esse negócio aqui Você acha que as pessoas Vão sair melhor Você acha que vai ser Um horror Porque a economia Vai estar destruída As pessoas vão todas Se desesperar O que que você acha Não estou pedindo Nenhuma explicação Analítica Política Não Estou falando assim O que que você sente Joga o que que você sente Eu acho que a gente Vai vir com uma sede De viver Assim Tão grande E sem paciência Para Essas falácias Políticas Assim Eu acho Que a gente vai A gente está chegando Acho que já passou Do limite Assim As pessoas estão ficando Bem irritadas Com essas questões E É Eu acho Que o negócio Vai ser melhor Eu acho Realmente Você é otimista Eu sou otimista Eu sou otimista E cara Vamos parar Para pensar Brasil A gente tem uma história Claro A gente nunca A gente viveu Uma coisa tão bizarra Na nossa história Eu não sei Mas Brasileiro sempre Se virou Brasileiro sempre Dá um jeito De Não estou minimizando O momento não Mas estou falando Que a gente sempre Passou perrengue E eu acho Que Se a gente sair Dessa Fio Se esse governo Começar a abrir Tudo de repente Para todo mundo Pegar esse vírus Junto Eu acho Que a gente vai Dar Acho que vai Ser bom Acho que vai botar Quem está aí Fazendo Besteira No lugar onde eles Deviam estar Que é fora Do governo Fora das Posições de poder Que está errado Está tudo errado Mas você não acha Que esse negócio De brasileiro Sempre dá um jeito Não faz com que a gente Perca a seriedade Com que a gente Via tratar Quando você diz assim Gente já passou Dos limites Nossa Todo dia O limite É reinventado Cada dia O limite É Sim Eu acho Que o brasileiro Vai aqui Nós brasileiros Vamos Não Deixa A gente não leva Tudo muito As coisas Muito a sério É verdade É verdade A gente não levou A gente não levou Política a sério Por muito tempo Então isso fez A gente eleger Pessoas muito erradas E eu acho Que a gente agora Está tendo a chance De rever Nossos conceitos Eu vejo muita gente Arrependida Em quem votou Em quem acreditou Então acho Que espero Que isso surta Um efeito positivo Para os próximos anos Espero muito Eu sou Eu tenho um pensamento Positivo Para isso Muito bom Eu acho Que é isso Acho que é isso Obrigado Estou muito feliz Obrigado Nada vai tocar Uma para terminar E eu falei Essa frase Ficou esquisitíssima Mas Continuo Te digo isso Quero dizer Que Sou Me considero Seu amigo Pelo nosso querido Pedro Torinho Que nos apresentou E acho Você Um talentoso Um fofo Um sensível Um apelo sexual Que as pessoas Só falam Casa comigo Transa comigo Namora comigo É só isso Que eu leio Nesses comentários Esse pessoal Tímido Imagina É tímido Eu já te vi Sendo tímido No carnaval da Bahia Não vejo com essa Não que eu te conheço Esse Silva Da bata Que anda ali Em movimento Lento Assim eu sei bem Quem Olha lá Olha lá A Fepa Tá mandando Tá mandando beijo Torinho Também tá mandando beijo É Beijo Fepa Beijo O Lucas O Lucas não tá aí não Né O Lucas Agora não Não Porque ele me pediu Pra falar de duas coisas Era uma da live E outra do disco O disco O disco está em todas as plataformas Né Isso Ouviu Lisboa Foi pra Lisboa fazer Conta aí um pouquinho A história desse disco Um pouco Que rápido Muita gente É censurada Muita gente É censurada Então esse disco Eu fiz em Lisboa Em 2019 Foi muito legal Foi feito em Ótimo pra divulgar O próprio trabalho Mas foi um show Que eu fui fazer em Portugal E eu não fazia Voz e violão Não era uma coisa Que eu tava acostumado a fazer Fazia em casa Não fazia como show E aí eu fiz Seis shows Em Lisboa Três dias Dois shows por dia Então foi bem Puxado Assim Mas eu lembro que Aí eu guardei Gravei Fui gravando os meus shows Desde 2018 Então tem muito show gravado Aí agora na quarentena Além de compor Eu tive esse trabalho De parar Pra ouvir Essas gravações todas E vi que esse show De Lisboa Tava incrível Assim A gravação tava boa O público tava caloroso Tava legal E aí Achei que seria muito legal Lançar isso na quarentena Se não sabia Vou lançar É Vou lançar Foi Ó Tem gente dizendo Eu te amo Tem gente dizendo Casa comigo Tem gente dizendo Toca Júpiter Tem gente dizendo Gato Tem gente dizendo Toma olhada Tem gente dizendo Prova dos nove E a Fepa Tá levantando Eu ia falar Canto o que você quiser Mas muita gente Pedindo Júpiter Júpiter Então bora Vamos de Júpiter Então Vamos de Júpiter Legal Legal Gostei Gostei Então bora Pra Fernanda Fernanda Grava a tela aí Pra gente ter isso aí Fepa pra você Fepa Júpiter Júpiter vai pra Todo mundo que tá em casa agora Igual a gente Que é bem assim Você tem quilos de tédio Eu ando tão distraído Vou te tirar daqui A gente pode ir Pro outro planeta Ao abrir Pegue o cigarro Pegue o seu jeans E o meu casaco laranja A gente pode até Tentar multiplicar Jardim do Éden Sem política Júpiter Pode ser Começar de novo Se pular Não houver Esse mesmo povo Que só quer Controlar O que a gente quer E o que a gente Só quer Passada a sé É um domingo Paris, Madrid São Francisco Eu já tentei Até Parei de contar É pé de cada recinto Você também Se sente assim A gente é tão parecido Então venha pra cá É só subir aqui Se Deus existe A gente chega Júpiter Pode ser Começar de novo Se pular Não houver Esse mesmo povo Que só quer Controlar O que a gente quer E o que a gente Só quer Júpiter Pode ser Começar de novo Se pular Não houver Esse mesmo povo Que só quer Controlar O que a gente quer E o que a gente Só quer É amar Meu lindo, obrigado, viu? Obrigado a você, velho Amei Eu poderia ficar aqui Durante 11 censuras Do Instagram Durante a existência inteira Obrigado demais mesmo Você é demais Você merece Todo sucesso que você está fazendo Vai fazer ainda mais Eu quero ir em mais shows Queria falar de Bloco de Silva Que é um projeto foda Que eu amo Que tem nosso querido Envolvimento de Pedro Torinho Você é demais Eu Por mais pessoas Com a sua delicadeza Com a sua sensibilidade Com o seu sorriso Muito obrigado 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 Cara, você é querido Obrigado pelo carinho E Tá aí Família E vou te falar uma coisa A gente ainda passa o Natal junto Vou te falar Quero ver Quero ver Quero ver Beijo Obrigado, meu irmão Beijo Até mais Tchau, tchau Tchau É Muito lindo Silva É um artista espetacular Que eu admiro muito Voz Linda demais Vou deixar aqui gravado Para vocês E a próxima Sexta-feira Teremos um novo convidado Que eu vou contar Mais perto Um beijo Bom fim de semana E até semana que vem Tchau 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 Tchau